Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no comentário da vida, pessoas, yokai. Bom, o vídeo de agora é mais um AF, dessa vez é de anime, e o anime da vez é Kaisoku Ojo, com o personagem Yukimaru falando uma frase que eu gostei bastante, uma frase um tanto quanto bonita, mais poética, uma coisa mais singela, mas eu achei bacana de trazer ela aqui, o momento onde ele fala, isso é um momento difícil de fotografar, então eu tirei esse screenshot aqui, que é um screenshot meio genérico, pra vocês darem uma olhada, né? Ele falou isso no episódio 8, né? Do Kaisoku Ojo, episódio 8, e ele tava conversando com a, eu não lembro o personagem, esqueci, com a princesinha aí, que eu esqueci agora, maus aí, mas enfim, seguindo em frente. A frase que ele fala pra ela é uma frase que ele ouviu, se não me engano, ele tá citando, né? Uma frase contada pelo pai, e o pai dele ouviu de um homem. É tipo aqueles telefones sem fio. O pai dele contou pra ele, mas o pai, por sua vez, ouviu de um homem. E a frase ele fala, repetindo, né? Pra mocinha, esqueci o nome mesmo, é o seguinte, o Yukimaru fala assim, Nesta vida efêmera, existem dois momentos de alegria maiores que todos os outros. Quando nascemos neste mundo e respiramos pela primeira vez, e quando aprendemos o motivo por qual nascemos. É meio que um círculo que se fecha, né? Então, nesta vida efêmera, qual o contexto disso aí? Tá já trazendo a vida como uma coisa que é frágil, uma coisa delicada, um cristal que se quebra ou que se decompõe, que por acaso é um percurso, um momento, uma distensão de tempo, onde alguém está vivo, mas que é muito delicado, é muito sutil. Isso significa efêmero. Então, ela desintegra, dissolve, um pouco de sotaque, né? Ela dissolve, ela decompõe, então ela não permanece, ela não permanece. A vida é frágil. Então, nesse contexto, entendendo a vida como frágil, dois momentos existem. Existem dois momentos momentos de alegria. Dois momentos temporais, dois momentos de intensidade, dois momentos chaves, de alegria maiores do que todos os outros. A alegria última, a alegria definitiva, a alegria que está no topo da hierarquia. É o momento de regogismo, acho que é assim que é a palavra. Momento de de êxtase, de estabilidade, de plenitude. Esse momento, esses dois momentos, acontecem durante a vida, nesse momento efêmero de vida, são dois. O primeiro é um pouco mais complicado de dizer que ele é um momento de felicidade, de alegria, maior que os outros, mas o segundo é interessante. O primeiro é quando nascemos neste mundo e respiramos pela primeira vez. Quando você nasceu nesse mundo e respirou pela primeira vez, você era um bebê. Então, você nem sabia o que era alegria. Entendeu? Num conceito, digamos, intelectual, né? Você pode saber pelo corpo, pelo instinto, pela vida em si. Mas peraí, será mesmo? Então, tudo bem, vai. Está vivo. Então, nascer é o momento da alegria. É o florescimento da vida. É a sua humanidade se manifestando dentro de um corpo de bebê ou de... Bom, bebê, né? Nascer tem que respirar. Tem que estar fora do útero da mãe. Não ia falar afeto, mas tem que estar fora do útero da mãe. Então, esse momento é a maior alegria da sua vida. Você respirou. Você está vivo. Entendeu? A metáfora é você está vivo. Você existe. Você tem consciência. Você tem sensibilidade. Você é alguma coisa. Você existe. Essa é a maior alegria da sua vida. É a primeira maior alegria da sua vida. Você nasceu. Nesse mundo. Nasceu aqui. Abriu os olhos. E respirou pela primeira vez. Autossuficiência. Pronteira. Magia. Amor. Não sei. Qualquer coisa relativa à existência que você queira usar para definir o nascimento da alma. Ou do indivíduo junto ao corpo com a sua alma. Pode ser também. É interessante. É interessante. Mas ele é mais interessante pelo contraste que ele faz com o segundo momento. O segundo momento é... E quando aprendemos o motivo por qual nascemos. Ele falou por qual, mas acho que pelo qual é melhor. Talvez, mas... Por qual nascemos. E quando aprendemos. Aí já não é respirar. Aí é 100% consciência. É 100% intelecto. É moral, valor agregado à casca orgânica. A vida orgânica que já não é apenas... Não respira apenas. Não é apenas uma coisa... Digamos, estranha. Que é um corpo, né? Mas é o aprendizado. Quando o momento, o instante de felicidade. Quando você aprende o motivo pelo qual nasceu. Ou por qual nasceu. Qual é esse motivo? É individual. É intransferível. Tipo, tem gente que nasceu para ser um profissional. Ah, sou policial. Ah, sou enfermeiro. Ah, sou professor. Nasceu pelo motivo. Descobriu que isso aí é o significado da sua vida. É como se fosse o pilar que sustenta todo o sentido, o propósito. E é tipo o sol sobre o qual você gravita. Céu planeta que gravita sobre esse motivo. Você se torna um satélite natural, talvez. Fique pensando em satélite como a lua que gravita em volta da Terra. Acho que gravita em volta da Terra. Então, quando você descobrir, descobrir ou aprender no caso. Estou usando aprender. Pode ser descobrir também. Quando você aprender o motivo. Pelo qual você nasceu. Pelo qual você tem um corpo. Pelo qual você tem uma identidade. A luta, o valor, a ideologia que você defende. Quando você ganha uma carga moral, uma carga de valor. Desse nível. Essa é a maior alegria. E aí que está o ponto. O motivo. O motivo é apenas a circunstância. Qual é a circunstância? É complicado. Você pode pensar assim. Ah, tem pessoas que descobriram a sua razão da vida. A razão de viver. A razão de viver pode ser o filho. Você aprendeu que a razão de viver é o filho. Então, ele é o motivo maior da sua alegria. E você se descobre como gente, como fundamental, como indispensável, como necessário dentro da existência. Dentro da existência você se reconhece. Você tem autoestima. Plenitude. Respira de verdade. Entendeu? Por quê? Porque você está vivendo pelo seu filho. Ou não. Estou vivendo pela minha profissão. Ou não. Estou vivendo pelo conhecimento. Tem gente que vive pelo conhecimento. Sou um grande físico. Descobro alguma coisa relativa à física de partículas. Alguma coisa física da astronomia. Não sei. Tem vários campos da física. Ou sou um biólogo. Descobro uma nova forma de vida. Você descobre o motivo pelo qual você nasceu. Pela alegria que te causa ser você mesmo. Estar no mundo. Transcorrer junto à permissão que a existência te garantiu. E essa permissão é o que justifica e garante o significado da sua própria existência. E faz com que o seu nascimento e você ter respirado seja um motivo de alegria. É o ápice da felicidade. É uma frase interessante. Bem interessante. Sim. Ela é uma frase sábia. Não dá pra negar que é uma frase bonita. Eu acho que muitas das pessoas aqui não sabem o motivo pelo qual nasceram. Mas se você descobrir o motivo pelo qual você nasceu. Não tem que ser dogmático. Vai ver que você nasceu pra ser um ditador. Vai ver que você descobre que o seu motivo de viver é assassinar pessoas. Ou estuprar pessoas. É individual. Vai ver que o seu motivo de vida é ser um otaku. Talvez não seja isso. Talvez a minha vida tenha circulado em volta do otaku. Você acha que o seu otaku é grandioso? Não. Talvez o motivo da sua vida, o significado da sua vida pelo qual você nasceu, seja construir uma cadeira. Só uma cadeira. A sua cadeira preferida. Pode ser singelo. Ou fazer um poema. Ou lava a louça. O motivo pelo qual eu nasci é a lava a louça. O que é um motivo mais imbecil? Tem. Você consegue encontrar. Mas você pode significar a sua vida inteira em volta disso. Porque a sua alegria máxima é descobrir que o seu motivo é aquele. Entende? Então dá pra você colocar uns exemplos bizarros. Negativos, criminosos ou não. Positivos também. Existenciais, grandiosos. Ah, agora eu sou o cara que descobriu a cura do câncer. Ok? Entendeu? É o motivo pelo qual você nasceu. É o maior momento de alegria da sua vida. Depois que você respirou, né? Porque você ganhou a possibilidade de nascer, né? De ser um indivíduo. Então é muito voltado pro corpo físico. Pra aquele que nasce e experiencia a possibilidade de crescimento. De sobreviver. Depois que sobrevive, aprende. Quando aprende, descobre o motivo. E o motivo justifica todo o percurso. Não importa se você tem 60, 30, 10, 100, 200 anos. Será que alguém vai chegar nisso? Você descobriu. Justificou tudo. Assim, checkmate. Acabou. Entendeu? É o momento maior de alegria. Não tem mais momento, nenhum outro momento na sua vida que vai ser mais alegre, mais digno, mais intenso e maior do que esse. Quando você nasceu. Porque sim. E porque sim é a boa resposta. Porque é porque sim mesmo. Entendeu? É a lógica de dar vida, né? A vida é a vida e ponto final. E quando você aprendeu porque você tá vivo. E não é mais porque sim. Aí tem uma elaboração. E a elaboração depende do motivo. E é da justificativa do indivíduo, né? Aí cabe a cada um, né? Cada indivíduo. É indivíduo mesmo, não é coletivo. É cada indivíduo. Descobrir o motivo pelo qual tá vivo. Como vocês aqui já nasceram, você já teve a sua primeira maior alegria. A segunda maior alegria de vocês vai ser quando vocês descobrirem a razão da sua vida. Eu não sei qual é a minha. Eu não sei se ela precisa ter razão. Na verdade eu sou muito nilista nesse sentido de buscar a razão última das coisas. Ou buscar a alegria nas coisas. Mas a frase é muito bacana. E vai ver que a própria não busca seja a minha própria alegria. O meu motivo é a não busca. O meu motivo é a ausência de buscar a alegria. A minha maior alegria pode ser não buscar a alegria. Pode ser também, entendeu? Então eu já descobri o porquê eu nasci. Eu nasci pra ficar no vácuo. Pra ficar no vazio, no limbo. Essa é a minha perspectiva, talvez. É um tanto triste, mas é. Talvez seja a minha. Mas as suas é de vocês. Escolham aí. Se é casar. Se é fazer família. Se é ter emprego. Se é descobrir alguma coisa bacana. Pesquisar alguma coisa. Escolha de cada um. Mas é isso aí. E o Kimaru, repetindo a frase que o pai dele, falou pra ele. Que o pai dele, por sua vez, ouviu de alguém. De um homem aleatório. Frase bonita. De uma vida efêmera. Onde dois momentos acontecem. Se você não descobriu o segundo. O primeiro você já teve. Pode ser que você morra sem saber o segundo acontece também. Com muita frequência, talvez. É isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até a próxima frase de anime. Afonismo de Star Wars, talvez. Enfrentar mais palavras e mais possibilidades de leitura. Mas é isso aí. Obrigadão. Até mais.